e salve gurizada começando mais um vídeozão para o canal hoje nós vamos tirar uma dúvida aí minha e de muitos de muitos de muitos de muitos porta-malas tá cheia e você vai buscar o que você vai buscar o cacetrote mas onde é que nós vamos vamos ali na mata e vamos passar lá na casa da minha sogra agora deixa esse trem lá para ela e nós sobe lá para pegar os cacetrotes rapaziada a parada é o seguinte você está ligado que eu já coloquei intake no carro vocês viram já que eu fiz aquela paradinha lá na frente para poder pegar o ar lá da cara do Gol e tem umas resenha aí que eu vi na internet já uns aparelhos que os caras usam os reloginhos os caras usam Sandero RS para poder ver a temperatura temperatura de ar né cara temperatura do ar temperatura do do ar de emissão do carro vamos ligar aqui esse ar também que Deus o livre e mano tem tem inclusive tem até amigo meu o Dudu que ele tem um Sandero RS que ele tem um aparelhinho desse aí fica bem no meio do painel aqui do RS dele e mano ele se bem que a cidade dele lá não sei Dudu deixa nos comentários aí que eu vou fixar qual você mora em qual cidade e qual que é a temperatura normal aí da sua cidade em época de calor por exemplo por exemplo aqui hoje eu tô fazendo esse vídeo a temperatura externa de 40 grau tipo você tá aqui calor mano que eu não moro é calor então mano eu tô vendo que os caras estão tipo assim com esse aparelhinho é e mano aparelhinho dos cara cara que mostra 35 grau cara agora nós colocamos o raster no carro inclusive você podia pagar essa luzinha para mim aqui né cara por favor minha paga essa luzinha que tá me dando luz já eu não tô andando de GM eu tô andando de Genova só tem que desligar o carro rapazão putz cara que sério vamos parar aqui então na sombra não desliga eu vou trocar aí desliga ele andando não faz dá para ah é vai vamos 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 dar um dá um tchan ali na avenidinha ali aí eu desligo ele verdade pelo menos nós não para então hoje não ver qual que é a temperatura que vai mostrar no raster que 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 chega dia de admissão tá ligado tipo o carro tá quente né a gente tava é já tá quente já porque o carro ficou meia hora parado ali mas já tá quente o calor que tá aqui e vou mostrar para vocês eu não vou mostrar pelo raster tá ligado e tipo velho se o raster falar número tá velho não tem como aquele aparelhinho dizer que é outro número então então vai contradizer que a parada aí porque bicho 35 grau que o aparelhinho tá falando cara tá errado 35 grau no calor é difícil 35 grau dá direto no carro do Dudu lá velho se tiver fresco ar de noite não duvido não o motor quente o motor quente é frio mas mesmo que o motor quente é do clima tá falando mas se tiver o sol desse aqui eu duvido mais nunca eu duvido também de 50 eu também acho que é meio difícil nós vamos ver isso aí agora deixa eu dar um taca-lhe-pau aqui para desligar o carro para desligar essa essa aliás apagar essa luzinha aqui do pronto aí Greg vai desliga o carro e liga a chave né pronto desliguei o carro liguei a chave vai filho não freia não pelo amor deus nem vira senão você me lasca pode funcionar pode funcionar pode funcionar Greg pronto luz apagada não tô de GM eu tô de Renault e aí Greg vamos ver o que que é a temperatura do motor 87 graus temperatura do motor tá boa 87 graus E aí eu vou dar uma aceleradinha para puxar um pouco mais de ar gelado não tem aqui é e agora tem que frear E aí e essa beijar e peraí deixa eu dar uma aceleradinha aqui para puxar um arzinho um pouquinho mais mais frio que não tá andando muito devagar segura aí e deixa só eu ver primeiro vai deixa eu ver você quer dizer quanto tá agora acelerando vai vamos lá vamos fazer as duas informações cara mas parece que a hora que ele acelera ele dá uma esfriada no ar sério como que tá agora andando de boa jeito aqui 47 graus 47 careca então tá certo o aparelhinho porque eu achei que o aparelhinho tava errado velho curiosada 47 graus é a temperatura do do ar que tá entrando para dentro do coletor de admissão 48 agora nesse momento agora que eu tô devagarzinho agora vamos esperar a rua dá uma melhorada ali que eu vou dar uma acelerada para nós ver para quando que cai foca aí cara tenta focar aí com a câmera aí eu vou acelerar e o meu irmão é o carro para 42 anos de uma diminuída então deu a diminuída agora eu vou tô para 47 e ela é o mais da mais um rolo e e 46 no sério 47 Quarenta e seis, quarenta e cinco, quarenta e seis Olha, velho, então se der um taca de pau mesmo Perigoso, é pra frigirar mesmo, hein, cara Quarenta e seis Ah, dá-se azumar ali, ó Ai, que medo Ai, que medo Quarenta aí? Seca de novo, ele blitz com o quarenta e cinco Que foi a hora que ele acelerou acelerando Vai pra frente Cinco Quarenta e cinco, blitz com o quarenta e cinco Tá, então Quarenta e cinco foi a temperatura que a gente conseguiu De admissão de De ar aí, entrando pelo intake Com a gradinha aberta Lá na frente, como vocês viram Tá, mas estamos falando em Aqui na nossa cidade está Trinta e sete graus Agora é que o carro começou a andar Então pegou, certo, pegou o vento no sensor E agora tá dando O que que tá dando a temperatura do ar mesmo, né Trinta e seis graus Até baixou mais um agora Trinta e seis graus Então você acha que Numa cidade que esteja com Vinte e seis graus Vai abaixar dez aí também? Ah, perigoso baixar Então vai ficar nos trinta e cinco mesmo Que é o que o aparelhinho tá mostrando Pode ser assim É porque depende Um fator depende do outro, né Com certeza, sim O clima tá melhor Ele vai respirar melhor, né É que assim A minha dúvida, mano É que esses aparelhinhos Tipo, os caras Compram isso da internet E, cara, a gente não sabe Se ele literalmente Ele é preciso ou não, né Se ele é ligado no sensor do carro Ele é ligado no sensor do carro Ah, então Ele só faz o que o aparelho tá fazendo Só a leitura Ele só faz a leitura É, ele só faz a leitura do sensor É que, na verdade Eu acho que ele não deve ter Nenhum tipo de sonda Ele só pega as informações do carro Ah, não é a sonda É um sensor É um aparelho que tá medindo o sensor E agora? Tá dando 47 47 Ponto de ignição desse carro Dá pra ver por aí também, Greg? Tá Então, peraí Nós já vamos ver O que esse carro trabalha com ponto Segurei E olha o engraçado, ó Ainda ficou um pouquinho O carro parado aqui Que eu fui tirar o negócio Do porta-malas Pra deixar com a minha sogra 53 Tipo, quer que esquenta o intake, né Esquenta o intake Aí a temperatura do chão Tá muito quente, né Vamos ver agora Começar a andar Circulando 55, olha lá 53 53 Vai baixando E ponto, careca Vamos ver ponto agora Qual que é o ponto de ignição desse carro Ah lá 23 25 28 30 É, vamos ver no Vamos ver no Vamos ver no tac ali pau Deixa eu pegar uma ruinha Mais ou menos ali Pra não dar uma acelerada Vamos ver qual que é o ponto de ignição Filé desse carro E aí, gurizada Vocês curtem vídeo assim ou não? Ó, você vê que ainda não baixou Ainda tá no 53 53 Agora 52 É que a avenida aqui agora dá pra dar uma aceleradinha mais Toma um ar Toma um arzinho na cara dele Já vai melhorando Cara, é que então o que acontece? Vê o Gol, acho que não dá isso aí não E tem intercooler no Gol ainda Mas turbina, né Cara Ah, turbina é diferente Na hora que vem a pressão de turbina Sem intercooler Dá cento e pouco de grau Cento e lá vai pedrinha É verdade Tá, vamos desligar o ar aqui E vamos dar uma acelerada de segunda E vamos ver qual que é o pico máximo do ponto dele Depois eu vou ligar o modo esporte pra ver o que que altera Toma, cara Filma aí a telinha do troço Cara, ele ficou meio travadão no 20 20, caraca É Agora vamos ligar o modo esporte Vamos voltar a segunda de novo e acelerar Liguei o modo esporte Vou acelerar 23 É, ele deu 20 lá no final do limitador já quase Mas ele subiu 3 graus de ponto Agora deu 23? 23 Ele travou em 23 com o modo esporte É E no modo normal 20 graus Caraca, altera 3 graus de ponto, mano 3 graus Caramba, gurizada E olha o que eu vou falar agora pra vocês O meu Gol Turbo Uma vez eu brincando em cima do dinamômetro De ir tentando melhorar o mapa dele Cara, eu lembro que Assim, né Tô falando de um Gol Turbo, né Cada ponto que eu alterava Era mais ou menos aí uns 8 ou 9 cavalos Que ele ganhava Só que lógico, né Tô falando de um aspirado, né, cara Então vai dar o que? Uns 3 graus de ponto Chuto que vai dar a diferença de uns 5 cavalos Nesse carro aqui Porque você vê que o carro fica mais perto Num modo esporte E aí, gurizada Vídeo informativo pra vocês Temperatura do ar com intake Com raster Trabalhando ali na Nós estamos com a Deixa eu só fazer um negócio aqui Nós estamos com a temperatura hoje Aqui na nossa cidade de 36 graus Que é o que está marcando o meu painel aqui E o intake aí Com o carro já ligado Já uns 10 minutos já andando O que que tá dando aí, cara? 49 graus 49 graus Então tá bem compatível mesmo É que nem o gatinho falou É que não tinha passado pela minha cabeça Com aquele reloginho Nada mais é que Ele só vai mostrar a informação Que a ECU tá passando Exatamente Como não tem nada no carro que mostra Vai mostrar no... Naquele... Naquele reloginho E é isso aí, mano Informações aí Mais um pouquinho de informações pra vocês Do nosso Sandero RS Junto com o meu amigo Carecone Carecão, inclusive, gurizada É o pai do cabeçote aqui da nossa cidade Vocês de fora aí Que tá com déficit De onde mandar O seu cabeçote pra retífica Pode falar com o Betinho aí Vou deixar na descrição desse vídeo O contato dele em link Clicou no link Cai direto no zap dele Aí vocês chamam o cara e falam Ó, tem um cabeçote aqui Quero fazer isso E se assado Quanto fica? E o Carecão vai passar pra vocês aí Quanto fica Não é não, Carecão? É isso aí É isso aí Vamos dar um taca de pau de terceira agora Pra nós ver o que dá de ponto? Vamos Vamos pegar ali na BR agora Vamos ver o que dá de terceira Deixa eu já ligar o modo esporte aqui Que vem de temperatura de água Também Verdade Vamos pegar a BR Dá pela IP na BR, não dá? Dá Então vamos pela BR Segura aí, gurizada Vamos, gurizada Pegamos a BR aqui Agora vamos dar uma aceleradinha de terceira Pra nós ver se vai baixar um pouquinho mais a temperatura também Com certeza vai E ver o que dá de ponto De terceira nesse carro aqui Deixa eu dar uma segurada aqui Pra dar uma distância dos carros Que tá lá na frente Vai, Carecão Segura aí Agora chegou milho Já chegou milho Deixa eu só Tentar tremer menos aqui Pra mim não derrubar ninguém na televisão Não, mas essa Essa GoPro, ela tem estafizador, ela é boa Não derruba ninguém, não? Não Terceira Chama, rapaz 52, 51, 50 20 graus de ponto, 49 Quarta 20 graus de ponto, travado, 47 E aí? Pegou um som 47 47 É, agora já foi pra 49 Você tinha ligado a Modo Sport ou não? Tinha a Modo Sport E ele travou no 20 graus ali, cara 20 de novo? É Mas pode ser porque é terceira, né? Às vezes ele deve dar mais ignição de primeira e segunda, né? Pode ser, né? Verdade Primeira e segunda ele dá um pouquinho mais de ignição Vamos fazer esse teste Vamos parar o carro aqui e vamos sair de segundinha Bota a terceirinha pra ver Modo Sport Deixa eu tentar desativar o controle Pronto O ar tá desligado Vamos lá, primeira Segunda Segunda Terceira 20 graus Quarta 19 graus 20 graus Quinta 19 e 20 graus 19 e 20 graus Mas é Se é motor original, acho que tá normal, tá padrão, né? É isso aí mesmo É porque o motor é grande, né, cara? 2-0, né? Normalmente o motor grande, ele não tem muita ignição mesmo, não Uhum É porque, tipo assim, no carro a gente tá trabalhando o quê? 24? 24 Com pressão Só que você vê andando na boa, cara, ele dá muita ignição O que que tá dando? Deixa eu ver aqui, que deu uma... Tá pegando... Vira aqui, cara É, vira aí Andando de boinha assim, só arredando Isso, pra você ver É que o ar tá ligado, sabe? Também tem a dor É, ele atrasa também, né? Deixa eu ligar o ar Ó, 23, 25 23 Mantenha a rotação, velho 25, ó 28 Vai soltando o pé, parece que ele vai aumentando o ponto Isso, 30, ó Que é pra comer o combustível Caiu, a hora que você atira no cutiop, ele dá menos 6 Sério? Se apanhar um excessinho, ele já vai dar o... Ah, vamos ver agora o que que é Pagou aqui, cara, é que parece? Não, é só a tela Só a tela É Cute off, cara Menos 8 Menos 9 1 Menos 7 9 Você não tinha que virar nessa, mas já foi, velho Aí vem 45 Ah não, 45 Ah, o cara, é a temperatura 20 Menos 7 Ah, sabe o que eu ia falar pra você? Esse aí tem o sistema de você colocar aprendizado 100% de álcool? Não Não? Porque eu coloquei álcool nele hoje cedo Eu tô sentindo que parece que ele ainda tá um pouquinho amarrado ainda É, rigorizada Vídeozinho informativo, rolezinho aí pra vocês Acelero também que o Sandero e resto no dia a dia Espero que vocês tenham curtido Deixa o likeão pra nós Então, viu que o Sandero aí Com o coletor aqui, cara? Não, não 45 aí de admissão Temperatura de admissão do ar Da hora Modo esporte ligado 23 graus, né? Ou 20? Ficou travado 23 é primeira e segunda E terceira e quarta Primeira e segunda marcha 23 graus de ponto travado Um acelero E terceira e quarta marcha Ele caiu pra 20 graus de ponto, mano Da hora São informações, assim, técnicas Sabe, rapaziada? Que geralmente não é todo mundo que passa A gente tá passando aí Porque nós tá com o raster E também nós gosta dessas informações, entendeu? Então, se alguém tiver interesse também Compartilha esse vídeo aí Mostra pro amigo dos seus aí Essas informações que é bacana E deixa o like pra nós Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Que é o mais interessante E importante Que ajuda a nós E até o próximo vídeo Valeu!